Oi, oi, pessoal! Bom dia! Gente, hoje vamos de salada proteica? Pois é, gente, eu fui no médico e descobri que eu tô com osteoporose, o colesterol é bastante elevado, né? Minha filha também tá. E, como todos vêm, né? Tô acima do peso. Não é um pouquinho, não, gente, é um poucão mesmo. Então, a gente decidiu que a gente vai fazer uma alimentação, assim, mais saudável, né? Então, a gente vai fazer essa saladinha, que é bem gostosa. O médico concordou com isso, né? Em vez de passar remédio de imediato, nós vamos ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação melhor pra baixar esse colesterol alto que eu também estou, pra ter perda de peso, né? É, em vez de tomar esses medicamentos, assim, muito fortes, né? Quer dizer, bom, vou ter que tomar de qualquer maneira, né? Mas, pra complementar, né? Uma boa alimentação é essencial. Uma boa alimentação, alimentação mais saudável, né? E quanto à osteoporose, então nós vamos também com a alimentação, tentando evitar que se tenha mais perda, né, mãe? É, e exercício também. Não vou pra academia, né, gente? Mas vou fazer em casa, né? E não deixar o acompanhamento médico, porque o acompanhamento médico vai dizer que o que nós estamos fazendo está dando resultado ou não, né, mãe? Com certeza, sempre, né? Voltando pra avaliação médica, né? Então, a saladinha de hoje é de lentilha, né? É, saladinha de lentilha. O que você bateu aqui, filha? Isso aí é só o temperinho. Ah, só o temperinho? É, eu bati cebola, alho e pimentão, porque eu gosto do sabor de todos, mas, gente, eu não gosto de mastigar nem o pimentão, nem a cebola. Então, eu prefiro bater no triturador e deixar assim, ó, bem trituradinho, pra temperar as minhas coisas. Hum, que tá lentilha. Você já pôs de molho, né, filho? Pus, mas eu não coloquei muito tempo, mãe. Eu coloquei mais ou menos umas duas horas só e fui trocando a água, porque tem gente que tem, que dá gases, muito gases, quando come esse tipo de grão, né? Como a lentilha, às vezes o feijão. Então, eu fui trocando a água pra evitar esses gases. E aí vai auxiliar também, à medida que for colocando ela pra cozinhar, né? Vamos temperar a carne primeiro? Vamos. Então, aqui nós vamos, é, de carne moída, né? 10% de gordura. Compramos essa mais magra pra nos auxiliar. De temperinho, gente, além do que eu bati ali, então, os temperinhos normais, que cada um gosta. Mas eu vou de sal, essa pimenta calabresa, um pouquinho de pimenta do reino e só. E daí, gente, vocês acrescentem aquilo que vocês gostam como tempero. Essas são as nossas preferências. Mas você não pôs no temperinho, não, né? Não. No temperinho, não. Bom, só depois a gente vai provando pra ver como é que tá, né? Agora, ali, é só mexer e levar ao fogo pra gente fazer ela fritinha. Gente, essa salada fica tão saborosa, mas tão saborosa. Bom, gente, agora eu vou pôr a lentilha, né, pra cozinhar. Um pouquinho, não muito, né? Ela tem que ficar al dente, não pode ficar muito cozida. Então, eu vou colocar aqui, a gente tem que ficar de olho, né, pra não cozinhar muito. É, e o tempo vai do fogão de cada um. Então, é só ficar de olho e experimentar pra ela não ficar tão mole, né, mãe? Ui. Gente, vocês lembram da cenoura arco-íris que nós compramos? Eu mostrei no vídeo... Do supermercado. Do supermercado. Se vocês não viram, vai lá, é só vocês clicar aí no card ou a gente vai deixar na descrição pra vocês verem o que eu falei sobre essa cenourinha. Então, gente, hoje a gente vai usar três cores diferentes, né, pra salada ficar bonita e nutritiva também, né? Nós vamos passar ela ali no triturador, nós vamos ralar ela e deixar ela raladinha. E já voltamos. Bom, gente, agora eu vou fritar a carne, né, eu não ponho nada de gordura, né, porque a carne já tem um pouquinho de gordura, então não é necessário colocar, né? É, só tempera e coloca na panela pra dar aquela fritada mesmo, né? Deixa eu colocar aqui. Foi. Bom, gente, essa fase aqui é só, né, e deixar na carne fritando mesmo e mexendo aqui pra ela ficar bem soltinha, que tem que mexer, né? Já troquei minha colherzinha porque tava fazendo muito barulho. Gente, olha o tanto ficou bonitinha a cenoura, depois de raladinha. Gente, se mostrasse isso aqui pra vocês, vocês acreditariam que era uma cenoura ou vocês iam imaginar que era uma beterraba? Eu ia pensar que era uma beterraba ralada. Eu também. E esse daqui, ó, que é a outra cenoura, eu ia pensar que era uma abobrinha ralada. É, parece mesmo, parece abobrinha. Mas fica bonito o destaque das cores, né? Fica. Mas as três são cenoura, tem sabor de cenoura. Essa roxinha aqui, porém, ela é mais adocicada um pouquinho do que as outras, né, filha? É, mas mesmo assim, dá pra perceber, assim, que tem no finalzinho o saborzinho da cenoura. É, o sabor da cenoura, tem sim. Gente, eu vou colocar azeitona na saladinha, né? Mas uma particularidade, gente. Essa azeitona vem já cortadinha, eu gosto muito, mas ela vem com pimentão. Eu não gosto do pimentão, gente. Eu separo tudo. Ou seja, a facilidade não vai ser tão fácil assim, né? Não, não vai ser tão fácil assim. Eu sei que a maioria das pessoas coloca o pimentão, mas eu não gosto do sabor desse pimentão que vem nessa conselha. Aí eu separo. Então, bora lá. Bora lá. Bom, pessoal, a lentilha já tá cozidinha aqui. Já separei a... Azeitona. Azeitona do pimentão. Olha o tanto, gente. Não tem lógica. Eu não gosto desse sabor. E a cebolinha. Já adiantou e picou a cebolinha, né, mãe? Já adiantei a cebolinha. Agora eu vou abrir o milho, né, que eu vou colocar junto também. E vamos lá. Bom, gente, eu passei pra essa outra panela, que é um pouquinho maior, né? Esse aqui tá pequenininha. E eu deixei aqui um pouquinho, né, pra gente passar a lentilha aqui, né? Pra aproveitar esse fundinho de panela, né? Que fica bem saboroso, bem gostoso. Então, eu vou passar ela aqui primeiro pra depois colocar lá. Hum, só de olhar assim já me dá água na boca, porque eu adoro lentilha. Vai ficar bem saboroso. Bom, gente, eu já coloquei aqui nessa panela maior, né? Esse momento agora é a hora de acertar o sal, os temperos, né? A pimenta, aquilo que a pessoa achar que deve colocar, que deve acrescentar. A hora é agora. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de sal, mas com cuidado, né? Porque a cenoura é adocicada, mas tem azeitona que tem sal. O milho também é adocicado, né? O milho é adocicado? É. Ele não tem sal também não, né? Ele não é doce, mas é adocicado mesmo, o milho. Então, pode acrescentar um pouquinho de sal, mas com cuidado, né? Melhor ir provando pra ver se tá tudo bem. Porque se ficar sem sal, tem jeito de consertar, mas se ficar salgado, não tem, né? Isso perde, né? É verdade. Então, é melhor ter cuidado com sal. Pessoal, agora já acertamos o sal, né? Aqui, nós vamos, agora é a hora de colocar o milho. Nós vamos colocar duas latinhas, né? Eu acho que uma é bem pouquinho, né? Elas são bem pequenininhas. Então, eu vou colocar duas latinhas de milho. É, e aqui a gente não faz as coisas muito por medida certinha, não. É mais no olhômetro, né, mãe? É, isso é verdade. E depende da quantidade de pessoas também. Então, a gente vai olhando e vendo mais ou menos o quanto é necessário. Tá começando a ficar bonita, colorida. Nada melhor do que acrescentar cor, né? É verdade. Agora, vamos colocar a cenourinha. Apesar de a gente ter colocado, assim, cada um separadinha, não tem como. Agora vai misturar tudo, né? É, vai misturar tudo. Deixa eu baixar o fio aqui, filha. Eu acho que já pode até desligar, mãe, porque a cenoura não é pra ela... Ela não é pra ficar cozida. Não, ela vai dar uma certa crocância. Ela e o milho. Então, agora já pode ir jogando as outras coisas, que na verdade já tá pronta. É só misturar mesmo. É, a cenoura é melhor que ela não cozinhe. Já tem que ficar al dente, né? Vou colocar a azeitona. Cheiro verde. É opcional. Aqui eu vou colocar só cebolinha. Eu gosto de salsa, né? Mas a Patrícia não gosta e tal. Mas vamos colocar só a cebolinha aqui. E salsa, coentro, né? Se a pessoa gostar, coloca no prato, né? É, pode acrescentar no prato também, de quem gosta. E fica tudo muito bom, né? Bom, eu fiz uma saladinha verde também, né? Pra acompanhar. Porque a gente gosta muito de salada. E alface e agrião. Eu gosto muito de agrião. Gente, o agrião, a maioria das pessoas destaca as folhinhas, né? E só coloca as folhinhas. Joga os talinhos fora. Joga os talinhos fora. Mas aqui em casa, não. Aqui a gente aproveita tudo, né, filha? É. Além de ser gostoso, ele ainda é muito nutritivo, né? O talinho tem muitas vitaminas que não podem ser desperdiçadas. Pois é. Eu uso o talinho do agrião, da couve, da mostarda. Nossa, eu adoro o talinho da couve também. Pois é. E o talinho da couve e da mostarda, pra fazer o arroz também, né? Depois do arroz pronto, você refoga ele só um pouquinho e coloca no arroz também. Fica muito gostoso também. Ah, e a boa dica, né? Fica bonito também, né? E é gostoso. Eu gosto muito. Aqui a gente não desperdiça nada, não. Bom, pessoal, né? Vocês estão vendo que eu estou de blusa de frio, né? Pois é. Aqui é desse jeito. É uma semana de calor e uma semana de frio. É que essa semana deu uma esfriadinha, choveu, deu uma esfriada, né, mãe? Pois é. E tivemos que voltar com as blusas de frio. Então, gente, tá nublado, né? Essa semana toda vai ser nublado, não vai... O sol provavelmente não vai aparecer e tá, assim, um pouquinho frio, né? E temos que voltar a usar a blusa de frio de novo. Mas já, já o verão tá aí. Verdade. Bom, gente, então assim ficou o prato da nossa saladinha proteica. A lentilha, ela é uma fonte muito boa de vitaminas, de cálcio, de magnésio, de vitaminas do complexo B. Então, vai ser muito bom pra o que nós queremos. O objetivo que nós queremos atingir, né, mãe? Você tem. A saladinha verde também é excelente. Então, combinou uma coisa com a outra, que é a necessidade... Do cálcio, né? Do cálcio. Do cálcio, né? No caso da minha mãe, a necessidade do cálcio, das vitaminas e de uma boa alimentação pra uma redução no peso, né? Com o nosso gosto, como, por exemplo, por salada, pra alface, por lentilha. Então, tá aí, gente. Ficou desse jeito. Ficou deliciosa. Me diga aí qual que é o prato que vocês gostam e fazem na casa de vocês com salada. Façam essa salada proteica e me digam o que vocês acharam. Pra mim é deliciosa. E pra acompanhar, fizemos aqui um suco de goiaba. É, eu gosto muito do suco de goiaba. Ele é delicioso. E também pras pessoas que não tá querendo fazer redução, né, de peso, também pode acrescentar outras coisas, né? Pode acompanhar com arroz, né? Pode, com o que a pessoa gostar, né? Algum tipo de carboidrato que a pessoa goste. Arroz ou também batata. O que a pessoa gostar pode ser acrescentado. Até no nosso caso aqui também, que a gente quer redução de peso, pode ser acrescentado também. Com o cuidado, né? Esse acréscimo e... É, foi o que a minha nutricionista falou pra mim, né? Ela falou, não precisa tirar o arroz. Basta diminuir o arroz e não comer todos os dias, né? É, tem que ser um... A comida, ela tem que estar gostosa pra você conseguir fazer essa redução de peso. Tem que ser uma comida bonita, uma comida gostosa. Porque senão... E com o déficit calórico. Porque senão você não vai aguentar fazer mais do que um, dois, no máximo três dias. Vai jogar tudo pro alto e voltar para os maus hábitos, né? Então, primeiro, tem que estar super apetitosa. É, com certeza, né? E essa ficou bem gostosinha, gente. Faz aí que vocês vão gostar. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.